Não me peça pra dizer que eu não vou chorar, que eu não vou sofrer Não quer me ver morrendo de paixão, mas partiu meu coração Não me peça pra fingir que eu não sinto amor, me falta o seu calor Você me empurrou de suas mãos pro vazio da solidão Vou ter que encontrar nova paixão, novo amor Vou me acostumar a usar um novo cobertor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono você quer me consolar Mas eu vou chorar e não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim, mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim pra essa dor poder chegar ao fim Magníficos Vou ter que encontrar nova paixão, novo amor Vou me acostumar a usar um novo cobertor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono você quer me consolar Mas eu vou chorar Mas eu vou chorar e não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim Mas eu vou chorar e não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim pra essa dor poder chegar ao fim Mas eu vou chorar e não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim Mas eu vou chorar e não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim pra essa dor poder chegar ao fim Ao fim